E ae, Chiafai! Joga, 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 joga! Ajoelha baixa firme pode vir pagando o catch Então pega no microfone piranha e canto rap Uhuh, UDF, as piranha não se esqueçam O UDF, as piranhas da futebol Então pega no microfone, piranha e canto rei Pega no microfone, piranha e canto rei Pega no microfone, piranha e canto rei A joelha baixa firme, pode vir pagando o pente Então pega no microfone, piranha e canto rei O UDF tá te passando a visão O UDF tá te passando a visão Joga, 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 joga O UDF, joga, 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 joga O UDF, joga, 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 joga O UDF, vem jogando em mim e jogando nos irmãos Vem jogando nos tranquilos, vem jogando nos bater Joga, 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 joga O UDF, a joelha baixa firme, pode vir pagando o pente A joelha baixa firme, pode vir pagando o pente Então pega no microfone, piranha e canto rei Pega no microfone, piranha e canto rei Pega no microfone, piranha e canto rei O UDF, as piranha não se esquece O UDF, as piranha não se esquece Então pega no microfone, piranha e canto rei Pega no microfone, piranha e canto rei Pega no microfone, piranha e canto rei A joelha baixa firme, pode vir pagando o pente Então pega no microfone, piranha e canto rei Pega no microfone, piranha e canto rei Pega no microfone, piranha e canto rei